O Brasil é o principal parceiro da França na América Latina, tanto em relação ao comércio, quanto nas áreas da cultura e da ciência, numa troca que vem de longa data. França e Brasil têm um forte histórico de cooperação. Entre os países emergentes, o Brasil é o segundo principal destino dos investimentos franceses. Perde apenas para a China. Atualmente, 860 empresas francesas estão instaladas em solo brasileiro. O intercâmbio comercial entre os dois países é bem diversificado. O Brasil exporta principalmente farelo de soja, óleos brutos de petróleo, minério de ferro e celulose. Importa motores, máquinas, medicamentos e produtos farmacêuticos. 30 mil franceses vivem no Brasil atualmente e 90 mil brasileiros escolheram a França para ser sua nova casa. O mineiro Guilherme Rodrigues mora em Paris há oito meses e trabalha nesta perfumaria na capital francesa. Eu sinto que os franceses são mais receptivos em relação ao brasileiro. Geralmente, nós temos uma visão positiva de pessoas alegres, simpáticas em relação ao trabalho. Nós somos muitos trabalhadores, então eles enxergam isso no brasileiro. Então, acho que a visão em geral é positiva. A França também se tornou um dos principais destinos para os pesquisadores do Brasil no exterior e é o segundo parceiro do Brasil em produção científica. Acho que o brasileiro tem isso, tem a garra de conseguir ir lá e fazer e dar certo.